O Campeonato Carioca é bom. Por quê? Ô Tite, parabéns, o Campeonato Carioca é maravilhoso. Você sabe que o Campeonato Carioca joga em Sergipe, em Belém do Pará? O povo não joga no Rio de Janeiro, não. Lá tem o Engenhão, lá tem estádio ruim, lá tem o Engenhão, tem o Maracanã, que é referência no mundo. Ô Tite, joga no Rio, Tite! Pra mim isso é recalco da parte do Marcelo Boy, sabe por quê? Porque o Flamengo pode jogar lá no Nordeste, o Flamengo pode jogar no Norte, porque o Flamengo onde vai, leva uma multidão. Sabe quem não pode jogar lá? Mas quem? O Guapó, o time de Guapó, porque não tem torcida, não vai, gente, não vai ninguém. Agora o Flamengo lá no Nordeste, fera, campeoníssimo de bilheteria, um show, ó. Parabéns pra quem deu essa ideia. Então você gosta do futebol de negócio, futebol business, e o torcedor que você... Não, eu falo que o torcedor... Você tem que jogar lá no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Flamengo do Nordeste é mais fiel do que o torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro. Ah não, eu parei. É muito mais fiel. Chama a Silvia aí, pelo amor de Deus que eu preciso ir embora. Muito mais fiel. A média de público ano passado no Campeonato Brasileiro foi acima de 45 mil torcedores, Arthur. Você tá precisando ir no Google, você tá precisando interagir mais. O povo do Nordeste ama o Flamengo. Escuta papai, vai jogar lá então no Campeonato Brasileiro. Ô Tite, o Campeonato Carioca não é o melhor não. Ele pode ser aquele que tem mais glamour, mais visibilidade, né? Porque lá tem muita torre, muito povo bonito, aquele negócio, carnaval, melhor do Brasil, né? Mas o futebol carioca, minha amiga, é olaria, é bangu, não mexe com isso não. Vai ter que jogar é contra o bangu, lá no Nordeste, não contra os times grandes. É verdade. Aí o Campeonato Carioca, você sabia, Silvia? Ah, me diga. Você que é uma mulher muito atenta ao mercado do futebol... Tite vai mexer, pera aí, Tite vai mexer na orelha. O Tite falou um dia que o Campeonato Carioca é o melhor do Brasil. O Tite que ganha 3 milhões por mês, uma bobagem. 3 milhões? 3 milhões? É, ué. Ele com a comissão dele, pouco dinheiro. Aí ao invés de jogar no Maracanã, que a média de público é 45, 50 mil, ele joga em Segipte, ele joga lá no Coelho dos Anjos, falou, lá em Belém do Pará, mas o Campeonato é o Carioca. Eu vou tomar um tacacá. Nossa, essa música é boa demais. Aliás, cê... Olha, gente! Gente, mas ele tá mudado. Cê estou, bebê. Que que cê... E aí, gente... Ai, gente... Eu tô...